Tamo de volta exatamente do lugar de onde a gente parou e vamos falar com a Mihine. Quem não tá acompanhando o último vídeo, a gente se encontrou com a mãe do Alexis, né? E ela é tipo uma líder, né? Um capitão aí de guerra, sei lá. Ixi, vão querer outra guerra já, não basta adiar Atenas contra Esparta. É, vocês me ensinaram bem. Educação de peia. Vambora, chegou de conversa. Vambora. Tomara que o cavalo ande mais rápido agora, né? Ah, ela que é o líder do esquema aqui. Normalmente o líder eu tenho que matar, né? No caso dela, não. Esparta. Eu só me lembro do abismo do Monte Taiguito. Quando levei você até a Pitia quando era bebê, ela não disse nada sobre esse pesadelo. Ela disse que você tinha potencial. É, potencial, o cara tem super poderes. Só que a irmã dele é a Deimos, é muito mais forte ainda. Ah, tem mais uma missão ali na frente, ó. É, mas a gente vai permanecer nessa por enquanto. Bom, pelo menos a gente tá andando pela cidade sem ninguém tretar com a gente, né? A gente tá fazendo zigue-zague. Oxe, a mulher tá fazendo zigue-zague. Ela tá correndo, eu tô só andando. De boa. O tempo está tomando forma, Evandro. Vai continuar em ruínas se não conseguirmos doações. Soldados não vão arranjar os fundos. Será preciso, se não quiser, que nosso inimigo destrua o tempo. Mas verei o que posso fazer. Uma voação começar a reconstruir. Ligdami foi um grande homem e merece reverência. A luta dele contra a corrupção e a oligarquia são lições que todos devemos lembrar. Será que eu vou ter que ajudar nessa reconstrução aí? A gente chama ela de Fênix, né? Vamos lá. Eu acho que eu vou ter que acabar ajudando nessa reconstrução aí. Tomara que eles não peçam drachmas, né? Porque eu já gastei as minhas quase todas. E tem que usar as últimas pra poder melhorar o navio também, né? Ainda tem essa. Vamos lá, espera o famoso loading da Ubisoft. Que demora séculos. Esperando aí também que na nova geração a gente não precise ter esses loadings super demorados, né? Que a gente vai direto pro... Pro jogo. Não, eu acabei de fazer tudo isso... Como se fosse um dia. Já tive dias bem piores. Eu também. Você cresceu e se tornou um homem notável. Mas veja o que carrega um fardo nos homens. Mas veja o que carrega um fardo nos homens. A nossa armadura com franca. Que bom, mas me pergunto porque os deuses quiseram nos reunir agora Pra derrotar a Deimos É destruir o culto Pode deixar que a gente vai quebrar geral O que é isso? Ah, ela é a líder da cidade toda Tranquilo, pode deixar comigo Ih, eu tenho um navio muito bom Navio de guerra Brabo Se precisar de mim, estarei no simpódio Só que, tente fazer uma cara menos assustadora Se decidir aparecer por lá É, rapaz Aí complicou, né Recuperando o tempo perdido Ó, tem mais uma missão pra cá Opa, o que foi? Ah, o cara Ah, porque sem a presença da mulher aqui Eu sou, tipo, inimigo pra esses caras, né Toma Eu sei que botou recompensa pra Calma aí que essa daqui é amiga Foi aquele cara ali que botou recompensa em mim Agora não tem mais ninguém atrás Ó, não tem que ficar tretando com esses caras, né Tem que ir direto pra próxima missão Que fica ali Ó, o cachorro aí Tá aqui Tá onde? Ah, tá, é aqui na frente Bom, galera, no próximo vídeo, então, a gente continua Até lá Valeu